E aí galera, beleza? Galera, é o seguinte, dia 31 de julho vai rolar um mega evento aqui na Praia Grande que é o Bodyboard Ataque Regional Contest 2016. E moleque, o evento vai ser monstruoso! Eu não ia falar, mas vai ser top! E nós, lógico, do Surf Dicas estaremos presentes com toda certeza. Então, brother, se você é bodyboarder ou tem um brother bodyboarder, corre lá pra fazer as inscrições que as vagas abriram na segunda-feira agora. Então corre lá que as vagas são limitadas e, mano, é um puto evento, a inscrição não tá cara e a premiação tá foda. E você que não é bodyboarder, a gente também conta com a sua presença pra prestigiar esse evento que vai ser foda demais. Então, corre lá, chama sua família, seus amigos, porque a gente tem um mega compromisso marcado no dia 31, hein galera? Não vai esquecer aí, dia 31 de julho! As inscrições podem ser feitas por esse e-mail aqui, que é o pgbbataque com dois t's, arroba gmail.com Eu vou deixar tudo na descrição, tudo certinho pra vocês. E vou lembrar, né, que a premiação tá monstra! Tem troféu, tem kit, vai rolar dinheiro e prancha nova pra galera. Então, é isso aí galera, a gente conta com a sua presença nesse dia mega especial. Não se esqueça de clicar em gostei e se inscrever no nosso canal, isso é muito importante. Acesse as nossas redes sociais, é isso aí, aloha e boas ondas!